Quem criou o Lula? Um dos maiores mitos políticos do Brasil atual é o de que o general Golberido Couto e Silva, guru do regime militar, criador do Serviço Nacional de Informações, mentor da Revolução de 1964 e considerado o mago da abertura política que desmontou o regime militar, teria criado o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente do Brasil. Nesse documentário, o canal Geopolítica e Poder vai revelar a verdadeira história que envolve esse mistério que ronda o país até os dias atuais. Me chamo Golberi Couto Neto, sou neto do general Golberido Couto e Silva e estou muito feliz que vocês estejam aqui assistindo esse importante documento histórico. Tchau, tchau.